E o meu coração de papel, com umas notas de cinquenta Só de tá do meu lado, ela se desoiê Esquerda não, paixão de uma noite, tu sabe como é que é Mas quem é esse boy? Eu sou o rei do cabaré, de cinquenta ou de cem, pode vir que tem mulher Mas quem é esse boy? Eu sou o rei do cabaré, ela não sai do meu pé Porque eu sou o rei do cabaré, ela não sai do meu pé Porque eu sou o rei do cabaré Ando de 15, 4, Nike e cordão de ouro Atitude no frevo, em volta das damas, esse é o meu show Pé de tapa na cara, eu sou bruto, a lombra é muito melhor que um beck O meu jeito geral admira, então aprende a ir pivete Na cama amor, na balada um flash Entre quatro paredes a gente se entende, vem para o meu flat E o cheiro do meu corpo te arrepiou Vou te levar pra um lugar que você sempre sonhou Você é uma menina má e merece apanhar Mas como eu sou um bom rua, eu vou te apresentar A minha residência, eu sei que você quer Por favor fique à vontade, e o meu vinho acaba de papão Com as notas de cinquenta, só de entrar do meu lado, ela se desorienta Esquenta não, paixão de uma noite, tu sabe como é que é Mas quem é esse boy? Rei do cabaré, de cinquenta ou de cem, pode vir que tem mulher Mas quem é esse boy? Sou o rei do cabaré, ela não sai do meu pé Porque eu sou o rei do cabaré Ela não sai do meu pé Porque eu sou o rei do cabaré Então flex, visa, ouro, Mastercard, Itaú Sem limite, pode escolher o whisky, Red Bull Meu dinheiro é digital, luxo em plena capital Compre as estrelas do céu pra melhorar o seu astral E o que quiser, eu dou, me quer, eu dou Mas não me peça compromisso, eu brinco de fazer amor Meu coração é reciclável como folha de papel Se você se apaixonar, vai sentir o gosto do mel Vermelho é o seu batom, sem roupa cê tem o dom Me diz quantos que pagou e foi pra cama sem amor Nós se pega, eu não me apego, cada dia uma mulher Sou chacal, mas pode me chamar do rei do cabaré E o meu coração de papel, com as notas de cinquenta Só de entrar do meu lado, ela se desorienta Esquenta não, paixão de uma noite, tu sabe como é que é Mas quem é esse boy? Sou o rei do cabaré De cinquenta ou de cem, pode vir que tem mulher Mas quem é esse boy? Sou o rei do cabaré Ela não sai do meu pé Porque eu sou o rei do cabaré Ela não sai do meu pé Porque eu sou o rei do cabaré O cabaré O cabaré O cabaré O cabaré O cabaré